E esse lambadão vai mexer sua rabeta Eita, eita Oi, oi Desce ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Se tu quer hit, então segura e vai Desce tremendo essa bunda 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 Bata, bata, bata Você é baixinho demais, velho Desce tremendo essa bunda Tremendo essa bunda Desce ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Vai, minha banda Vai, minha banda Desce ralando a rabeta Sendo ralando a rabeta Desce tremendo essa bunda A culpa é de quem? Que morena bonita A torcida do Flamengo tá aqui A torcida do Flamengo tá aqui A torcida do Corinthians também não, né?